Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Infelizmente não, pincha. Não, mede a final difícil, é chato. Sorte minha que eu sou muito bom. Cara, o Jaycee jogou tudo safezinho, o mais safe possível, pra no final fazer aquela cagada no pau, mano. Nossa, cara. Ele caiu igual um patinho. Ih, acabaram com o Jean. Não, velho. Cara, o Jaycee jogou muito safe, eu nem ingressi bem também, também joguei, tipo, tranquilinho. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Ai, cara, eu sou um maníaco, né, vim? Vixi! Boa, sofrimento. Meu, nossa, que mentira! Nossa, 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 não matou, cara. Ah, vai ter dado a paz. Vou ter dado. Ah, tá, agora que eu vi. Meu, o Jason tá ali me frizzando. Eu tocaria estar na jungle do Master Yi. Ai, mano. Ai, saco. Foda que agora a Wave crashou, mano. Foda-se a Wave, mano. Foda-se a Wave, foda-se a Wave, foda-se a Wave. O importante é não perder o jogo. O macro-gap que eu dei nesse jogo. Eu sou um dos jogadores de League of Legends. O que rolou? Roubei o Blue e o... E o Gromp do... Dago. Não, não precisava. Ah, tá. Eita. Nossa! Sim! Ai, não, 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 não. Hum, adoro roubar um bônus azul. Tá incrível o ult do Arroy. Pera, eu perdi meu Q antes. É, 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 é... É pior Morra Luluzinho Morra Luluzinho Morra Luluzinho Eu adoro o cancelamento de ataque básico do A.R.I.K Olha que insano Essa mecânica do A.R.I.K Você viu meu ataque básico? diye Utilidade? Só usam torre Ai, 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 ai Se apresenta? Eu me apresentei Ai, me cancelou Tô triste Ai Ai, tinha barreira. Ai, dá pra sair Nossa, não sei porque eu voltei também, né Nossa Toma esse cancelamento de ultimate, tá bom Eita, eita, eita Primeiro corzinho da época Ai, nossa, olha o tamanho do E Da Saindra O que que é isso, ATGAMES Que boceta Deu ruim Eles tinham as duas ult, né Que isso A Shaya, mano, tentando me matar Fechei da Aaaa Opa Obrigado, Soraka Fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui Rapaziada, e não fechei não, fechei nada Não fechei nada Ah Opa 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 Opa